Lenda, vê isto por favor, não te vais arrepender, vais-te rir para caralho, ok, também não estamos a fazer nada, já vamos arrancar com a ideia. Aí ó puto, 8 minutos para ver uma merda qualquer? O que é isto? O que é que é uma lupa? Está na hora de acordar? Isto são 8 minutos, eu não vou ver 8 minutos na stream, não tenho paciência. Olha, é bem fixe o cão, o cão é bem fixe. O que é que está a acontecer na puta do YouTube, mano? Isto gajo é maluco da cabeça, meu. Eu não cagava ali, puto. Foda-se. A sério? O que é isto, pá? O que é isto, Arito? Vamos chegar a nível 10 no Faceit. Eu não tenho paciência para ver isto 8 minutos. Isto gajo é maluco, pá. Isto é tomar o pequeno almoço, vamos por partes, então. Isto é tomar o pequeno almoço, tudo bem. O homem está a tomar o pequeno almoço. Está a fazer um pequeno almoço com umas merdas lá dentro, muito bonitas. Pronto, uma account de Faceit. Nível 2, e ó puto, não pode ser, chaval? Filho da puta, e o caralho? Ih, é que a puta. O homem insultou-lhe mesmo forte. Ah, pá, meu Deus. Estes gajos são malucos. Este gajos é maluco da cabeça. O que é isto? Este gajos edita-me também. Isto era o maluco do vídeo de há bocado. O gajos estava a mijar e o caralho. É muito, pá, é muito. É muito, pá, é muito. Já joga bem, pá. Nível de mecânicas e o flick, primeira bala, está lá. O spray também está lá. Pelo menos aqui, nota-se que já joga bacana. Este gajos mexe-se bem e tal. Agora, o filtro de cores está completamente irritante. Pelo menos para mim. O pessoal, às vezes, nos vídeos, quer fazer coisas novas. Pá, e não resulta. Eu não vejo a mira, por exemplo. Tipo... E o filtro de cores é, no mínimo, irritante. Estás a perceber? Aqui isto não é da... O filtro de cores é mesmo irritante. Eu percebo que o pessoal faça isto por cá e tal. Nunca... Para fazer uma coisa nova. Mas, pá, para fazer uma coisa nova. Por exemplo, eu nunca levei no cu e também não vou levar. Não é? É uma coisa nova. A edição está fixe, estás a ver? Pronto, a música é tolerável. É horrível, mas é tolerável. Na minha opinião. As kills estão boas. O gajo joga bem. Pronto, um vídeo de highlights é sempre um vídeo de highlights, não é? Tchau, tchau. em relação a este vídeo sou muito sincero meu, é assim, vocês têm que respeitar uma cena, eu vejo vídeos de highlights e ainda vocês não sabiam o que é que era uma puta de um PC, isso é logo a primeira, eu sou do tempo que os vídeos eram recentes e que tinhas que sacar, para sacares um vídeo de frags demorava 8 horas, e o pessoal sacava para vocês verem a qualidade que os vídeos tinham, não era a qualidade, o impacto que os vídeos tinham e a pica que os vídeos davam, boas MSX, aqui a ideia do vídeo é simples, o filtro de cores está completamente intolerável, e há uma cena que há gajos que fazem e outros que não fazem, que é coordenar bem a música com as plays, e isso é um effort do caralho, é um trabalho do caralho, mas dá um impacto muito grande, muito grande ao vídeo, muito bem, muito grande, não é preciso ter grandes efeitos e slow motions quando dás o édio, o pessoal gosta de ver a jogada flow, o flow da jogada, não é preciso fazer slow motion quando dá o édio, na minha opinião, eu a fazer highlights não fazia assim, era do género, sendo ainda mais simples, alta qualidade de imagem como o tweeday tem, limpa, qualidade limpa mesmo, full HD com uma qualidade de imagem espetacular, tipo tweeday, estás a ver que para mim é o melhor gajo a fazer vídeos, com pouca mariquice, e depois, aquilo que estamos a ver, coordenado com o som, epá, basta isso, man, e o pessoal nunca mais esquece do teu vídeo de highlights, na minha opinião.